Olá, meus amores, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu vou estar explicando para vocês como limpar essa maravilhosa fruta jaca-manteiga. Olha o tamanho dessa jaca que eu ganhei. E vou estar explicando para vocês como limpar e aproveitar tudo da jaca-manteiga. Meus amores, estou aqui também para explicar para vocês como aproveitar tudo da jaca, como congelar. Aqui eu vou estar limpando, conforme eu vou estar limpando, vou estar explicando para vocês como aproveitar desde a semente, o miolo da jaca e a polpa da jaca. A jaca-manteiga é uma jaca muito saborosa, adocicada com sabor incrível e a jaca tem vários benefícios para a nossa saúde. Vocês sabiam que a jaca é bom para pessoas que têm problema de pressão arterial, Vocês que têm problemas de pressão alta, vocês podem estar sempre tomando o suco da jaca ou estar comendo o favinho da jaca. Para quem tem o intestino preso, a jaca é excelente para fazer que nosso intestino funcione melhor. O intestino funcionando, fica tudo bem. A jaca também melhora muita aparência da nossa pele, da nossa visão, porque contém muitas vitaminas. Ajuda para quem tem problema de anemia, olha que maravilha. Muitas pessoas veem a jaca assim, não dá nada pela jaca, mas a jaca, além de ser uma fruta muito saborosa, ela cuida da nossa saúde. A jaca também é rica em potássio, ela contém o antioxidante. A jaca também cuida do nosso coração, olha que maravilha. Aqui essa parte que eu estou retirando é a parte do miolo, aquela parte do meio que fica na jaca. Vocês não tem noção do bife delicioso que dá para se fazer, que é o famoso bife vegano para quem não come carne. Essa é a carne vegana mais gostosa que eu já fiz. É uma delícia. Tem que saber temperar muito bem temperadinha. E eu vou fazer um vídeo explicando para vocês direitinho, passo a passo. Peço só, por gentileza, quem gostar, deixe os comentários. Os comentários de vocês me ajudam muito. Se vocês acharam algum defeito, comente para estar me ajudando a melhorar cada dia mais os vídeos, para estar passando com mais qualidade para vocês. Agradeço a todos de coração e vamos lá para mais explicação. Depois de tudo limpinho, retire todos os carocinhos do favo da jaca, que a gente vai aproveitar o caroço também, que é a castanha da jaca, né gente? A castanha dá para vocês fazerem vários tipos de receita. Eu já tenho receita no canal de um creme feito com caroço da jaca. É só vocês pesquisar receita com caroço de jaca, com culinária, com carmen rosa, que vocês vão achar. Fica uma delícia. E agora, depois de tudo separadinho, eu vou explicar para vocês. Depois que você retirar a parte do meio da jaca, que é onde a gente vai fazer o bife, que dá para fazer o bife, ou a carne desfiada vegana, coloque imediatamente numa bacia com água. Deixe ali na água para não escurecer. Depois vocês colocam na panela de pressão para cozinhar por 20 a 15 minutinhos, dependendo do tamanho. Aí depois vai ficar assim, gente, olha, não parece uma carne assada? Fica incrível. Aqui, ó, é a polpa da jaca toda limpinha, já higienizada, pronta para ser congelada. Depois de congelada, vocês podem estar cortando ela em cubinho e colocando na embalagem para você estar fazendo o suco na hora que vocês quiserem geladinho com esse calor. Ó, fica uma delícia. O caroço da jaca, nós temos que tirar a primeira pelinha dela e a segunda pele, ela só sai depois que cozinhar. E aqui eu estou colocando na panela de pressão a parte do meio, que é o miolo, para cozinhar para mim depois estar fazendo várias receitas para vocês aprender como aproveitar tudo da jaca. E fica uma delícia. Basta encher até a boca de água. E aqui eu já cozinhei com um pouquinho de tempero. E olha essa receita que eu fiz. Parece bife de verdade, não parece? Gente, fica uma delícia. Vale muito a pena. Então, meus amores, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui. Depois da polpa congelada, se for em travessa de vidro, vocês cortam na travessa mesmo. Só retirar um pouco, deixar um pouquinho ali, ó, para soltar um pouquinho do fundo. Passe a faca na lateral e corte do tamanho desejado para vocês congelar. Gente, vocês não têm noção de como é bom ter a polpa da jaca congelada. Dá para vocês comer assim, ó, como se fosse um sacolé, um picolé natural sem açúcar. É uma delícia. E para você estar fazendo suco e vários tipos de receita. Depois de cortado, é só embalar em sacola plástica, amarrar. Se puder, ele coloca a data e coloque o nome. Como aqui em casa eu congelo muita fruta, que graças a Deus eu ganho bastante fruta, eu sempre coloco o nome para me saber ou corto de um jeito diferente. Faço sempre os vídeos para passar para vocês com muito amor e carinho. Peço só para vocês. É de graça, não paga nada. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Vai ter muitas novidades vindo por aí. Ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei, que é muito importante. Deixe bastante gostei, bastante comentário e compartilhe com amigos e familiares. Essa dica é muito importante, porque tem muitas pessoas que não sabem como aproveitar a jaca. E depois de tudo embaladinho, eu vou estar mostrando para vocês tudo ali. Que eu já congelei o caroço, a carne da jaca. Dá para vocês congelar tudo. Esse daqui eu já vou cortar de um jeito diferente. Porque quando eu tiver com vontade de comer o favo da jaca, Eu já pego essa parte assim congelada, deixo descongelar um pouquinho E vou estar comendo como se fosse um picolé. Deixe aí nos comentários qual é a ideia que vocês mais gostaram. Eu vou ficar muito grata e feliz. Gente, é muito bom você estar aproveitando as coisas hoje em dia. Porque as coisas estão muito caras e há tantas pessoas passando fome por aí. Que nós temos que estar sempre assim, ter a consciência de estar reaproveitando as coisas. Ao invés de jogar no lixo. Eu tenho tantos vídeos no canal explicando para vocês. E vocês não tem noção de como que eu faço com amor e carinho. Então meus amores, agora é com muito amor e carinho. E eu vou mostrar para vocês tudo que já está congelado. Perfeitamente o favo da jaca congelado. A carne vegana, que é o miolo da jaca, tudo bem congelado. E a semente da jaca, que é o caroço da jaca. Que dá para vocês fazer maravilhas de receitas. Até o próximo vídeo e aguarde a receita feita com essas delícias.